Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Saint-Denis, Paris. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na bio do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo, e claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é o Hotel Mobhouse. O hotel oferece acomodações com piscina sazonal ao ar livre, estacionamento privativo, academia e jardim. Os quartos dispõem de ar-condicionado, mesa de trabalho e cofre, alguns quartos incluem uma varanda e outros vista para a cidade. Você pode desfrutar de pratos franceses no restaurante ou tomar um coquetel no bar. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,5, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 769. O IBIS Styles Paris oferece um bar, recepção 24 horas, business center e depósito para bagagem. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado, TV, cafeteira, chuveiro, secador de cabelo e mesa de trabalho. Um café da manhã continental é servido todas as manhãs. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,2, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 787. Localizado a meio caminho entre Paris e o aeroporto Royce Charles de Gaulle, este hotel fica a 650 metros da estação RR Le Bourget que leva você a Paris em poucos minutos. Os quartos do contam com ar-condicionado, comodidades para preparar chá e café e uma TV. O hotel oferece recepção 24 horas. Você pode saborear um buffet de café da manhã servido diariamente no local. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 7,3, considerado bom. O valor das diárias é a partir de R$ 324. O Mobi Hotel St. Owen possui jardins, esplanadas e uma programação cultural durante toda a semana. Todos os quartos têm ar-condicionado. Alguns quartos têm varanda e área de estar e escritório. Carlito, a cantina italiana orgânica, serve café da manhã, almoço e jantar. A recepção, aberta 24 horas por dia, também tem uma loja onde você pode encontrar lindas peças. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,0, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 814. E a última dica de hoje é o hotel. Easy Hotel Paris Charles de Gouve-le-Pinte, situado a 17 quilômetros do Stade de France, local que vai sediar as Olimpíadas 2024. Este hotel oferece quartos com ar-condicionado, banheiro privativo e travessa. O estacionamento privativo está disponível no local. A equipe da recepção 24 horas fala inglês, espanhol, francês e italiano. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 7,6, considerado bom. O valor das diárias é a partir de R$ 348. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica!